Oi galera diretamente de Santa Catarina e região, é todos os dias das 7h a meio dia temos exclusão, temos ônibus aqui exclusivo para você levar sua mercadoria, levar o que você encomendar me chama no whatsapp, eu vou mandar a relação que você de cidade aí vizinha, tá? então a gente tem essa empresa maravilhosa aqui todos os dias, todos os dias, das 7h da manhã a meio dia para levar o seu pacote, te espero, vem pra cá, Lojas Macasa é aqui no Braz, Shopping Valtier e Galeria Pajé diretamente para você. Galera da região de Santa Catarina, temos transporte, temos ônibus todos os dias, todos os dias, das 7h a meio dia aqui na Galeria Pajé, Lojas Macasa esperando o seu pedido e trazer aqui diretamente para você, corre e vem pra cá, das 7h a meio dia, tenha seu produto garantido Olha que coisa mais linda, 8 cores do pijama o nosso amigo aqui, o Alexandre está carinhosamente cortando para vocês, pijama extra show de bola, corre e faz seu pedido, vem, 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 vem Oiê, olha que novidade bacana para você, de Outlet Mafasa, estamos aqui no nosso loja de fábrica com a galera atendendo você, tá? 4 atendentes no WhatsApp, fazemos correio sem limite e fazemos ônibus diretamente no braço, tá bom? E olha que maravilha essa manga morcego dá um look aqui, ela veste até 1,50 e você pode estar combinando com as calças também calça de viscolaicra e as manga morcego de viscolaicra, mostra aqui, olha que cores manga morcego para você, uma mais linda que a outra coleção, corre e pede teu pacote corre e vem para cá Outlet Mafasa, com a Fátima diretamente do Brás, aqui no nosso ateliê direto da fábrica com a nossa coleção de manga morcego que veste até o tamanho 50 um mais lindo que o outro, olha as cores show, 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 corre e faz teu pedido aquele dia que a criança não quer levantar da cama, gente, isso é muito confortável olha, ele não pinica, olha que delícia e tem adulto também, viu? vem aqui, Fátima, mostra esses blazers aqui, ó blazer, meu prêmio olha que show, e tem dois também, tô vendo que você tem o grande e tem o pequeno é, mas olha, mostra as cores aqui para nossos clientes olha a variedade de cores fala no preto, no verde, no azul, royal, azul, que você gostar e temos o Max, ou o mais compridinho, você não quer pequenininho? quer mais compridinho? aqui tem, ó e olha as cores também, olha que lindo olha a coleção maravilhoso maravilhoso temos os bomber, né? temos os bomber, nossa coleção de bomber que é fabricação nossa, que nós não deixamos soltar olha essa aqui, ó a Fátima tá até vestida com uma off, olha que linda ó